No canal aberto desta terça-feira, vamos falar sobre o pacote de medidas do governo do Estado. Também vamos mostrar como foi a visita de estudantes universitários de Santa Maria que conheceram a realidade de jovens infratores da região. Os fatos do dia na capital e no interior, entrevistas, a previsão do tempo, esporte e uma agenda completa de arte e cultura. O canal aberto vai ao ar da 1 às 2 da tarde. Obrigado.